Em muitas vezes na vida do crente A luta é constante em seu caminhar E tem momentos que aproveitam grande E o crente pensa até em parar Quando as lágrimas molham seu rosto O inimigo diz pra ele desistir E quando pensa que está sozinho Tão desesperado só pelo caminho Jesus diz, meu filho, eu estou aqui A tempestade em breve vai passar Jesus que o barco no meio do mar Ele é o piloto e quanto que o barco Crente tem vitória Passa como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória Em muitas vezes encontrei na Bíblia Falando do crente em comparação Diz que ele é como o mal feito E quando é provado não reclama não A prova traz sempre a experiência Aumentando assim o afeto cristão Quando a luta vem Ele não desespera Se humilha fazendo como a palmeira Depois se levanta com a bênção Depois se levanta com a bênção Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória A tempestade em breve vai passar Jesus que o barco no meio do mar Ele é o piloto e quanto que o barco Crente tem vitória Passa como a palmeira quando o vento vem Ele arrasta tudo e ela vai também Mas quando ele passa Ela se levanta e canta a vitória O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas então eu clamei